Ejeite no final da fuga Kae Brasil Meu deus Eles estão bem? Estão bem, estão bem Um pouquinho arranhado... ... mas estamos indo Estou bem, disse o que o senhor tinha falado mesmo para o tenente? Tô falando, Dadoo Brasil Que ele ia matar ele Exatamente, eu tô vivo né, tá bom. É melhor embaixo e no meio não, Guiara. Aqui é na porta, nessa porta aqui. Não possui até aqui, aqui. É Brasil então. Que que eu falei? É ali que tava quebrado. Ah, positivo. É. Vai, vai. Funcionou, velho. Volta, passa aí devagar aí embaixo. Vai, pode continuar, se você quiser. Você acha que vai, vai. Vai, vai. Cuidado. Vai, sobe. Volta. Vou tentar te salvar com um ponto aqui, Mendes. Um ponto, hein. Será que dá pra eu fazer... Não, não. Um ponto, um ponto. De seis você fez cinco, pô. Vai, tá. Pô, você acha que alguém não vai bater de novo? Tá de sacanagem. Tem gente aí que eu não vou nem entrar no L quando começar a ver dele. Tem outro trajeto? Ah é, tem que pousar. Nossa senhora aí, ó. A hora de ganhar ponto é aqui, Mendes. Aqui vai dar merda, deixa os caras primeiro, calma. Ó, você tá vendo que ele tá indo? Ah, lá também? Acho que era nessa, né não? Não, é lá também. Confiar em você agora, Mendes. Agora que você recupera, vai. Foca só aí, ele não responde não, vai. Ele vai matar nós dois aqui dentro, velho. Aqui vai bater tudo pros lados, velho. Porra, ele vai bater nós. Ele tá indo reto, ele tá indo reto. Aqui é muito difícil de pousar, tá? Eu já pousei aqui dentro, já fiz um teste, né? Lógico. Ó, ele é muito burro. É só descer primeiro lá no meio. E depois ele vem dando reto, tá ligado? Olha a demora. Olha a demora pra pousar essa desgrama, velho. Meu Deus, ele tá ficando noite, vai ficando pior, meu Deus, velho. Agora você vai descendo. Um pouquinho pra direita. Hummm, ralou, Mendes, já era. Ralou, 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 ralou. Quando ralar o que, senhor? Ralar o que? A hélice? Qualquer parte. Qualquer coisa já volta. Qualquer coisa. Saiu pa isca, já manda subir. Volta, Mendes, vai. Já saiu pa isca que você viu, vai. Já era, já era. Não tem coisa não. Faça aí. Meu Deus do céu, velho. Eu vou botar outra pessoa, quase morri agora. Cuidado aí, senhor. Ah, excelente. Mas tem uns aí que estão se destacando. Quais os destaques aí, Guedes? Agora eu só tenho seis idas. Qual foi a situação ali, Guedes? Só tenho seis idas agora. Não, 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 não. Pera, quem que era esse Guedes que desceu da aeronave? Qual? Aquele de trás? Agora. É o Mendes? Quase me matou agora. Não, sério, é bem que vocês estão deixando o Mendes pilotar. Guedes, o senhor tá vibrando. Triste, ó. Tá gostando do curso? Triste, ó. Melhoque. Paga dez, monstro. Tá, Guedes. Então, quais que são os destaques aí? Ó, por enquanto, iniciou agora aí, né? Mas tem o... Positivo. O Rodrigues aí, fez pontuação máxima já. Também tem o Raidu aí que pilotou bem ali o... O... O trajeto que o da Silva mostrou pra eles. E veio também a Elisa aí. Teve um pequeno destaque aí também. Então os guerreiros em si, Guedes, todos estão indo bem, né? Estão, por enquanto estão. Que isso, Capitão. Vai o Capitão. Que isso aí, Guedes. Porque o Capitão tá mentindo, Guedes. Não, é porque os dois guerreiros mais bizonhos tiveram que dar uma saída aí. O Pagani e o... Como é o nome do outro lá? O Souza. Tá, estão todos paraquedas, né Guedes? Estão, todos. Todos já tem o curso. Vai lá, Raidu. Vai lá, hein? Cuidado, Raidu. Cuidado, cuidado. Cuidado. Boa. Aí. Agora sim. Agora eu tô confiando em você mais do que o Mendes. Eu quero o rápido, então. Vai. Agora é rápido. Vamos ver. Cuidado que tá noite, hein? Vamos ver. O Raidu é bom esse demônio, pô. O Mendes que... Eu fui botar uma pilinha, ele pegou e quase bateu nós. Mano, não tô enxergando, é porcaria nenhuma, velho. Aí. Vamos lá, Raidu. Eu falei com o Mendes que passar aqui mais rápido é melhor do que devagar, vai. É isso aí, ó. Bora, agora. Nessa daqui ele quase matou, hein? Tomara que você não faça isso, vai. Isso aqui é mais fácil. Olha o tamanho desse negócio, o cara conseguir errar, vai. Tranquilinho, tranquilinho. É, o Raidu é... Ele já sabe, ó. Ele vai passar aqui de boa e vai matar nós dois, ó. Não, vai passar de boa, vai passar de boa, vai passar de boa. Aí. Pronto, só vou usar. Vamos lá, Raidu. Quero ver, hein. Quero ver, hein. Pela pilotagem aqui, se você não conseguir essa daqui, o restante vai conseguir não, vai. Raidu aqui mandou, mano. Tá sinistro. Ele... Isso aqui vale quatro pontos, tá, guys? Não pode triscar. Vai. Não pode triscar. Eu tenho uma intriga com esse lugar daqui. Deixa eu ver. Por mim, você já pode um pouquinho mais pra frente e descer. Vai, vai. Aí, triscou. Já era. É isso que eu te falei. Era um pouquinho mais pra frente, tinha muito espaço na frente, vai. Vamos usar lá. Tá bom. Isso aí é extra, é extra. É difícil aí. Eu consegui. Eu testei. Depois eu mostro pra vocês um monte de trouxas. Não acredita. Eu não sei se eu vou conseguir ver, porque eu acho que eu vou morrer agora. Fala pro general arrumar outro tenente aí. Vai lá, Matheus. Vai lá, Matheus. É agora, hein? É agora que a gente não volta pra base, vai. Puta que pariu. Isso aqui é pior do que o Mendes pra caralho. Tá a começar. Pode ir, pode ir. Vai lá, Matheus. Tá lá. Tocou, senhores. Deu problema aí? Não, no redondo, redondo, redondo. Vai lá. Pariu, Matheus. Desce mais um pouco, desce mais um pouco. E aí, tá bom, tá bom, tá bom. Aí. Vai reto, vai reto de boa. Agora vai e sobe. Vai e sobe e vai. Vai embora isso. Não, mas não quebrou não. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai, não preciso subir muito não. O redondo, né? Cuidado as árvores e vai. Cuidado as árvores aí. Tem que ir bem devagar assim mesmo, porque se eu ver que você vai matar nós, eu fulo. Vai. Não sei. E você não pode não. Tem que ser igual um navio. Tem que ficar junto com um helicóptero, hein? Não sei. Exatamente. Pô, mas a gente tá em caça não, mano. Você pode ir mais rápido aí. E as árvores... Pô, mas as árvores tá lá embaixo, pô. Tá escuro. Tá escuro. Você acha que não tem noite não? Não tem. Não vai se vir, né? Capitão deu ruim lá, hein? Capitão deu ruim. Capitão deu ruim. E você não vai tentar o bônus não, tá? Eu tô definindo agora. Vai. Sim senhor. Vai. Não vai tentar aquele bônus lá na direita não. Lá naquele redondo. Vai pra casa do caralho. Cada um tem a sua vida, tá ligado? Eu tô muito aqui, velho. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Desce essa porra. Aí, aí. Vai reto agora. Vai reto. Sobe reto. Sobe reto aí. Sobe agora. De boa, boa. Vai reto. Tô vivo ainda, hein? A próxima é que quase o Mendes me matou. Você não vai não, hein? Vai. Vai retão. Vai retão. Vai retão. Aquela lá, aquele buracão lá na frente. É mais fácil que tem. É agora. Essa aqui é mais fácil que tem, tá ligado? Foca. Cuidado. Cuidado com a lâmina da água aí, tá ligado? Porque reflete achando que você tá alto, mas você tá baixo. Tá de boa essa altura. Tá de boa. Tá de boa. Não balança. Reto. 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 Acabou. Aí. Sobe. Vai embora. Aí. Bônus não, senhor. Bônus é o caceta. Vai pousar essa porra. Vai lá. Rápido. Rápido. Vai, vai, vai. Bônus é o caralho. Bicho tá na lerdeza do caralho. É pra direita. Você sabe, né? Vamos fazer o seguinte. Se você quiser. Bom, você vai. Mas vai sozinho. Acho que eu não sei. Hã? Acho que não vou não. Acho que não é melhor, né? É. Então vai lá. Posa lá, meu. Então chegamos aqui na sua modalidade, que é o caça, né? Brasil. É com ele que... Entendi. É com ele que você falou que foge do míssel. Agora eu quero ver, hein? Guys, é último teste é agora. Último teste é agora, hein? Eu já fui pro Raidu agora. Ele fez tudo certo, pô. Vou gravar tudo certo. Parece um palhaço. Mas essa daqui eu vou gravar porque ela me desafiou. Falou que desliga de míssel. Ganha altura e faz aí. Vamos ver. Vamos ver o que ela vai fazer. Mas eu acho que ela sabe. Eu acho que ela sabe. Já começou fatiando. Bom. Bom. Já fez uma manobra. Bom. Aê. Bom. Aê. Pode fazer agora. Loop pra direita. Agora ela vai fazer um loop pra esquerda. Ó. Centralizou. Loop pra esquerda. Ó. Agora ela vai fazer um... De cabeça pra baixo. Ok. Mas foi pouco, tá? Foi pouco aqui, hein? Foi pouco aqui. Vai ganhar meio ponto nesse aqui. Vai ganhar meio ponto. Agora... Vai passar aí? Não consigo falar senão não dá problema. Tá. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Vai dar merda aqui. Morri. 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 Uh. Bom. Agora é só pousar, né? É metido assim. Pousar. Vamos aqui. Padrão. Lá pro outro lado. Aqui você. Sobe. Pousando. Safe, safe, safe. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe pilotar o carro. Pois é. Tranquilinho, tranquilinho. O guerreiro que está indo com você. As pontuações dele você tem aí? Não pode me anotar, não? Sim, sim, sim. É... O Raigusa pode dar o máximo aí. Certo. E a Elisa também. Você tem estratégia para passar debaixo dessa ponte, Elisa? Ô, senhor. A Elisa conseguiu? A Elisa conseguiu. A Elisa conseguiu. Então você consegue também? Então vai, então, Mendes. Vai lá, galera. Você já quase me matou com o helicóptero, mas vai. Vai. Se eu não responder em um minuto aí... Muito obrigado. Você está desligando a porra da aeronave. Você sabe, né? Não é para você perder velocidade aqui, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, morri. Sobe. A volta, a volta. Consegui. Também tem que passar debaixo da ponte, né? Uau. Dessa vez estou de boa. Pousa agora. Eu vou fazer a volta aí. Não, é aí mesmo. Para pousar é aí. Não, vou fazer a volta para... Ah, tá. Entendi, entendi. Sempre nesse lado aqui que pousa. Ai, meu Deus. Achei que eu ia morrer agora, na moral, guys. Não, não. Não, não. Pista suja, pista suja. Volta. E volta de novo. Volta. Não, volta, volta. Pode voltar, pode voltar. Achei, achei. Volta para a esquerda, pô, aí. Pô, bicho surdo de mula, velho. Pode dar um soco nesse, Mendes. Caralho, velho. Olha essas manobras que esse bicho faz, velho. Eu tô arriscando muito minha vida, muito inseguro, velho. É isso aí, Mendes. É a pista ali na direita, você sabe, né? Puta que pariu. Nossa, olha isso aqui, guys. Olha, vai perder ponto para aterrissagem. Menos, menos um para aterrissagem. Não quero nem saber. Bora, Mendes. Tá muito rápido, Mendes. Tá muito rápido, Mendes. Tá muito rápido, Mendes. Primeiro o voo aqui dentro da base do helicóptero. Depois o voo pelas pontes. Depois o voo com o avião. O total de pontos que quem fizer 100% seria 23 pontos. Ninguém fez. Ninguém fez 23 pontos. Exatamente. Vou falar para vocês que ninguém nem chegou perto. A maior pontuação que teve foi 20 pontos. Chegou perto, pô. Nota de corte, senhores. De corte é 16 pontos. Tá ok, senhores? Lembrando, quem for piloto e copiloto, não tem essa de ficar chateado. Porque é o seguinte, o piloto tem que ser um bom piloto, tem que ser ágil. Porque vai estar levando a vida não só de vocês, nem a minha detenente. Mas vai estar o malechal, vai estar o general. Já pensou um pontão e vai lá e bate, explode um helicóptero ou um avião com um alto escalão nele? Tá entendendo, senhores? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, senhores. A maior pontuação foi do Rodrigues. Fez 20 pontos. Senhor. Bom. É... Pilotos. Estarão se formando agora. Como? Rodrigues. Raidu. Elisa. Rocha. Dê um passo a frente aí, senhores. Sim, senhor. Ficou. Farias, Matheus e Mendes. Situação dos senhores. Dois houve acidente, certo? Sim, senhor. Com Mendes e com o Farias, infelizmente, houve acidente e isso aí cortou a pontuação dos senhores. Mendes. Mendes? Positivo. Mendes, alguma dúvida, filho? Tá com algum problema aí, filho? Não, senhor. Cadê a vibração, guerreiro? Não deixa a moral cair. Vai ter outras, Mendes. Calma. Vai ter outras, calma. O Mendes. O Mendes deve tá puto comigo aquela hora que eu mandei ele acelerar e bateu com ele. Ah, mas é situação de pressão, tá ligado? Tem uma pressão, tem que acontecer alguma coisa e eles tomaram essa decisão e tomaram errado, não tem essa. Não tem o que fazer, não. Cadê? Quem é os quatro que passou aí? Quem foi os quatro? Sim, senhor. Tenente, perguntar pro senhor uma dúvida. Fala. É, juntando as duas, a avaliação era as duas provas juntas de tucano e de helicóptero? O da Silva. Sim, sim. A pontuação era junto. Eu entendi seu ponto, entendi seu ponto aí. Você, senhor? É, eu vou precisar que o senhor pegue um helicóptero e traga aqui no meio da pista. Os guerreiros, podem vir aqui pro meio da pista, senhoras, aqui. Sim, entendi, entendi a sua aí, né? Talvez você foi bom no helicóptero, né? Foi ruim em jato, né? Não, eu fui bom no jato e fui... Ah, entendi, entendi. Foi bom em um e ruim em outro, né? Isso. Vou ver isso depois aí. Brasil. Tem isso também, né, guys? Tipo, é como o cara for rir no helicóptero e bom no caça ou vice-versa, tá ligado? Eu acho que deveria ter uma autorização diferente. Eu vou falar com o capitão, velho. Que eu acho que dá, tá ligado? Porque, tipo assim, o Mendes, ele foi bom no... Ele foi bom no helicóptero, tá ligado? Ele foi bom. Mas no caça eu não gostei muito, não. Parece que tava meio travado. Mas tá bom. Deixa eu puxar o helicóptero aqui que ele pediu e vambora. Mano, isso aqui já deve ser outro vídeo, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tô gravando em sequência, tá ligado? Então eu não sei o que tá acontecendo. Talvez eu tenha que ter feito outro vídeo aí, mano. Então vambora, vambora. Deixa o like. Vira membro, hein? Vira membro. Vambora. Que hoje... Eu quero formar eles logo também. Pra gente poder fazer vários treinamentos no ar, velho. Vai ter muito treinamento. Vambora. Vambora. O da Silva, ou eu, vai pilotando o helicóptero, ok? E vai dois guerreiros. Um da direita e um da esquerda. Assim que levantar voo, certo? Levantou voo. Os senhores já podem abrir disparos nesse brioso aqui. Ah, antes de tudo, senhores. Esses veículos aí foram fornecidos pelas montadoras aí, que você sabe que o nosso país tá em guerra. Assim que ele levantar, os dois guerreiros vai poder abrir fogo no brioso verde do meio. Tá ok? Sim, senhor. Assim que o tenente iniciar o voo, o guerreiro da direita vai atirar nos carros da direita, o guerreiro da esquerda vai atirar nos carros da esquerda. Tem que atirar em todos os carros. Ué, mas ela esqueceu, porra. Esqueceu uma amarela aí. Vai, atira. Isso. Hum, é que era mais alto. Pode repetir, ô da senhora! Vai! Vai... Descadar, pode repetir, ô da senhora... Pra ferir aí, pra ferir! No dupe aí! Vai! 進ten de ver. Dois, umazione! Vai! vai ser o seguinte, o da Silva vai levantar o voo, guardava se eles vão estar dentro vão fazer o mesmo procedimento no curso de salto, certo? vão checar, vão checar todo o equipamento dos senhores e os senhores vão aterrissar chegou no solo, para de atirar vou dar um soco na cara de um pulou, pega a pistola e começa a atirar nos veículos como se fosse usar o Brasil está dormindo acorda aí o Brasil bom senhores então, os senhores vão pulando e os veículos são alvos dos senhores inimigos, vocês podem ver que tem muitos, então em uma grande altura deixa o like aí visualizou o inimigo pode atirar lembrando inimigo é os veículos não vai atirar no comando que está ali em cima não sim senhor só pistola só pistola vai, entra vai, vai, vai deixa esses bisões entrar aí vou jogar eles lá de cima lá vontade de jogar mesmo eles vão cair ali naquele meio e vai dar tiro de paraquedas eu não vou conseguir ver que eu vou estar pilotando aqui a parada com esses bisões agora que eu reparei a besteira que eu fiz nada nada é esse estão de paraquedas aí né os bisões de troço senhor e seu paraquedas falha senhor sabe deixar muito feliz eu vou consertar sua viatura de palhaço você vai me pagar aquela viatura ainda você sabe né bom objetivo rapidamente vocês vão pular quando estiver perto do veículo mete bala mete bala entendeu mete bala dá pra acertar os carros tem munição pra caramba aí senhor se o paraquedas falhar tem que bradar o que senhor sei lá brada me fudir alguma coisa sei lá vou insistir vai tá liberado 01 ok 0x ok mais rápido mais rápido vai o outro logo 0x4 ok vai 0x5 ok vai 0x6 ok vai 0x7 ok vai vamos descer tomara que eu passe em cima da cabeça de um todo mundo aí contra a favor da lgbt tá ligado bom bom e a bala deve estar comendo lá embaixo já e eu vou descer rápido lá vamos ver terceira terceira tem mais gente caralho o cara tá lá em cima ainda que isso parece que os outros ali tão fazendo tour ali ó os dois olha o outro olha o outro onde tá caindo os colegas quer tomar um tiro os colegas tomando um tiro olha lá meia hora quebrou a perna olha o outro brincando olha o outro brincando tá caindo olha lá vai cair meu deus do céu tá querendo aí vai quem foi quem foi o último fala bateu sabia sabia quebrou a perna o mínimo aí tira aí parou 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 senhores senhores vão pular novamente não vão não vão atirar enquanto tá descendo certo não vai atirar de pistola agora vai ser furtivo o que que os senhores vão ter que fazer que vai ser impossível isso vira silva isso aí eles vão conseguir vocês vão ter que pular em círculo certo todo mundo ó faz um círculo aí de costa todo mundo vai quero ver se vocês vão fazer um círculo de costa todo mundo bom é isso isso mesmo isso aí ah tá olha isso olha essas bisoliadas vamos lá isso aqui é um círculo tá uma bosta mas beleza isso aqui é um círculo isso aqui é o que é bora os senhores vão ter que aterrissar e se organizar desse jeito só que bem mais aberto né porque vocês podem ver que o círculo lá que o local é grande só não fiquem perto dos briosos certo bom na visão de tiro dos senhores os senhores vão ter que explodir esses briosos aí não quero nem saber né pra ter um brioso aí sem sem estar explodido tá ok senhores ah e agora vocês já estão um pouco mais avançado hein aterrissando junto o cara vem junto aqui tá aterrissando junto todo mundo junto não vai chegar um de cada vez depois de 30 segundos não se chegar um os inimigos vai ver vai abater exatamente ó cai um aqui aí ele já vai olhar pro céu e vai meter bala em vocês é isso alguma dúvida senhores do que eu falei não senhor não senhor vai começar a atirar de cima não senhor como vai ser uma missão diferente essa vocês tem que chegar lá junto então já os dois na ponta já vai correndo já vai o outro atrás já vai o outro atrás entendeu pra cair junto lá 321 já 021 ok senhor vai 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 o bicho vai vir junto ele não vai junto vai porra 06 pronto é pra ir junto as outras fileiras vai 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 os bichos bizonhos demais não tem como isso aqui vai cair na minha hélice aqui ó onde tá o outro ó onde tá o outro ó onde tá o outro sozinho 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 ó eles tem que ir ali agora tranquilinho tranquilinho deixa eu sair aqui agora né vamos poder ver mas eu não sou burro né tio eu vou subir aqui vou ficar daqui de dentro aqui olhando vai porra não dá não tentei pegar uma brecha aqui senhor tá faltando um guerreiro senhor e aí onde que ele tá tem fome senhor o inimigo deve ter capturado ele senhor onde você tá o bisonho eu vi que era um do paraquedas azul né cadê você cadê o outro tá chegando senhor ó lá ó lá ó lá ó lá que bisonho vou até dar um tiro nele não fala no rádio não quem é quem é esse daí quem é olha bisonho que aconteceu filho vai avisa eu e tem um gíster pra cair em volta dos carros olha aí meu deus vamos ter de acertar daqui faz de novo vai isso aí tá uma bosta vai faz de novo bora bora tem paraquedas vai pular 100 agora corre bem rápido bem rápido desce rápido desce rápido desce rápido desliguei aqui logo caiu um só ó caiu de peito no chão o cara caiu rápido meu pai do céu não sabe esperar não esse bisonho foi desceu todo mundo agora vai o outro cara está dando círculos em volta boa boa ai caralho o que eles vão fazer agora tá um por trás do outro isso eles começaram a dar tira se pegar um tiro em mim eu mato vai tem que explodir vai tem que explodir vamos ver se a gente pega todas as explosões vamos ver vamos ver explodir explodir foi um já foi opa outra ali agora mais uma risada né o demônio eu tenho a porta aqui do lado mas fazendo de sócio ele sabe arrancou a porta do meu VTR tá achando vai ficar de boa não me deixa aqui que eu vou ter que chamar o guincho para retirar esses veículos aí obrigado e aí como é que você acha que você vai consertar esse carro aqui para mim tem que chamar o mecânico senhor mecânico vai consertar mas foi você que tirou isso aqui o que que o mecânico vai ter que vir aqui consertar eu não sei que acertar senhor você vai dar um jeito não vai sim senhor ah eu sei que você vai dar um jeito vou deixar aqui um modelo com certinho aqui ó teu modelo de veículo é esse aqui ó sim senhor vai dá o teu jeito aí tá começa pela porta soldando começa a parafusando dá teu pula aí vai sim senhor mandou pegar minha VTR que arrancar a porta tio dá teu pula agora tinha essa roupa aqui do cara já tá andando calor já velho ficar olhando não vai dar nada não se ficar olhando não conserta não vai logo deixa eu ver aqui senhor o que deu é vem aí vem que eu já vou checar isso aí como é que tá aí já viu o problema retirando a parte da outra porta que sobrou aqui já arrancar outra porta do meu veículo não senhor é o que sobrou que ela caiu sobrou as peças que estou tirando agora você tá derretendo com a solda mas você acha que a solda só derrete não sei o que qual qual o objetivo da solda é para juntar senhor juntar é isso aqui que você tá juntando aí não tô tirando que sobrou tá amolecendo eu vou tirar aqui tô com a luva aqui senhor não vai queimar mas você acha que a solda tira isso aí sim senhor é vai ter mais algum treinamento alguma coisa hoje não por tempo agora agora não agora não tô livre tivo é que assim até um bom dia bom dia e aí achou o problema é senhor tem que ver se tem outra porta aqui você sabe não sei se viram você arrancou é quando você não cobre a porta ser lá no estacionamento lá pessoal lá no estacionamento pessoal você levou meu vtr sim senhor tá pode crer então você vai lá correndo vai voltar trazendo minha porta vai lá sim senhor corre até lá vai bisonho pegou minha vtr meteu louco eu vou meter um corte aqui já volto com você é outro dia porque ele vai fazer isso aí e eu não vou ficar aqui não velho já é bem tarde quando eu tô gravando aqui só dá um corte que já volto fala fala de novo detalhadamente isso aí como é que foi isso aí é detalhadamente ele chegou aqui na porta ele está assinou com aquele carro da barreira eu vi que ele ia sair de perto eu mando ele descer não desceu eu falei se você não desceu você vai tomar ele falou o que é isso que a pp esse eu botamos na cabeça ele falou aí eu perguntei o que que ele queria que ele falou que ia falar com o general russo e isso daí falou desse jeito assim quero falar com o general russo eu falei como assim general russo ele não falei general só meteu o sim falou russo depois meteu o louco depois meteu a ele aí ele entrou no carro rapidamente eu pedi para o augusto pegar o rg porque eu não peguei o rg dele porque eu fui pegar a câmera na minha viatura para tirar foto da cara dele está até aqui na câmera aí nisso que o augusto pegou o rg dele eu tirei foto da ele não quis a gente deixar tirar foto da cara dele tá assim ó entendi teve que pegar ele a força ele pegou é depois que o agosto soltou ele foi o carro dele pedi para ele descer ele não desceu quase passa por cima de mim aí o agosto sentou ele tiro nele eu dei um tiro de aviso antes no capô do carro dele não sei se tá com a marca de tiro ali e ele morreu foi isso senhor bom e virou virou adubo já virou adubo já deixa eu ver se o carro dele é forte e aí e aí e aí e aí eu vou ficar olhando aí eu vou me ajudar agora cuidado tira a viatura por aí a viatura cara é esse fogo tá espalhando tira 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 meia tarda aí deixa o fogo apaga deixa o fogo apaga o fogo se espalhando caralho doido sai daí sai O cara dele tá pegando aí também. Pera aí, não pode roubar. Isso aí nunca aconteceu, hein. Isso aí foi um raio que caiu aí e pegou fogo, hein. Olha aí, ó. Tá pegando fogo no negócio também, que isso? Meu Deus. Sai daí, sai daí, sai daí. Cuidado. Vai apagar, vai apagar, vai apagar. Vamos lá, guys, vamos lá. Caramba, você quer pegar fogo. O pessoal tá olhando as entradas aí, guys. Então, guys, vocês estão vendo que tá tendo um custo, né? Vai sair só hoje, tá? Hoje é o último dia do custo, então o vídeo amanhã já vai ser diferente. A gente vai concluir hoje e acho que vai ter mais alguma coisa hoje aí, sem ser esse custo aí. O quê? Se não... Ah, tá sendo abordado alguém ali, ó. Deixa eu checar logo esse cara aqui também, que já tem palhaço do outro lado que morreu, perdeu o carro. Vou checar esse aqui. Só revista, pô. Revista rápido aí, fica apontando a arma toda hora aí. Acho que é o Santos, velho. Cara de... Cara de traquinas. Parece ser ele mesmo, não fala nada, esse palhaço. O Santos tá mudo. Levanta a mão se tu for o Santos aí, vai. É ele, cara de trouxa do caralho, pô. Olha a camisa do hentai aí, ó. É ele mesmo. Checa o carro dele que é melhor, né, pô. Pra confirmar aí. Não tá conseguindo falar, guys. Cara de traquinas do caralho. É ele mesmo? É o Santos também. Tá, mas como é que ele entra aí? Pô, se fecha, faz umas barreiras, nada a ver, hein. Porra. A coisa dá um toque no hardware aí. Bora, vambora. Deixa eu dar um cortezinho aqui. Vamos ver o que vai dar agora. A voz voltou normal. Dez, guerreiro. Dez, moço. Vai, dez. Zero. 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 Um. Dois. Quatro. Cinco. Aquece, aquece. Aquece, aquece. Que hoje... Oito, oito, nove, nove, dez. Hoje os senhores vão correr, hein. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro, senhor. Os senhores vão levar esses paraquedas. Vão correr. É hoje, hein. Quem sair vivo no final de hoje, aí sim, já sabe o que acontece, né. Tem que sair vivo, hein. Sim, senhor. Se sair machucado, já era, hein. Fica ciente disso, hein. Sim, senhor. Sim, senhor. Viu, Pagani? Sim, senhor. Não, senhor. O senhor tá com a boca cheia, Pagani? Não, senhor. Não, né. Cadê o Mendes? Então, senhor, ele já tá acordando, a gente já tá acordando. Já tá acordando? Já tá acordando? Já tá acordando? Quer dizer, bom ou não? Ele quase me matou, mas tá bom. Vamos ver se ele vai aparecer aí hoje. Eu pagaria mais dez. Eu pagaria mais dez. Por quê? Já tá doendo. Eu pagaria mais dez. Zero. 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 Dois. Que porra que eu olhei lá, velho? Oxi. 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 Chegou um avião ali. Um avião? Olha. É da Fábia. É da Fábia aquele avião. Vou lá, vou lá, vou lá. Que porra que é? Salve, salve, embarca, embarca, embarca. Bate rádio, guerreiro. Rádio. Embarca, embarca, embarca. É... Quem é o aeronaveu? Alguém? Vai ver ele. Isso vai dar merda ainda. Pode ser um presidente aí. Não, isso vai dar merda. Vou deixar ele chegar primeiro, cartão. Confia, confia. Isso, confio. Confia, confia. Que última vez eu fui um pouco afobado, deu merda do meu lado. Então... Vou confiar. Vamos deixar eles. A gente tem que comandar eles. Vai, senhores. Vamos lá, senhores. Abordar, abordar, senhores. Rápido, abordar. É, abordar. Senhores, pode ser o presidente. Cuidado. Olha aí, olha aí. Pode ser o presidente, né? Senhores, atenção psicológico. Foi um pouso de emergência positivo. Olha, pouso de emergência aí. Pouso de emergência positivo. Tá sem o... Pouso. É ruim. Ali deve ser o I. Se tá metendo é um louco, tá ligado? Hahaha. Eu vou de boa aqui. Deixa os caras checos, senhores. Tá sem o trem de pouso. O piloto também, senhor. O piloto deve ter desmaiado, senhores. Checar. Vamos checar. Vamos checar. Cadê? Cadê os PQD pra checar esse avião? Vai. Senhor, toma cuidado. Toma cuidado. Desbarcando. Hahaha. Nossa. Quebrei sua porta lá, senhor. Ah, tá bom. Atenção. Eita, porra. Comando. Meu Deus, velho. Que inferno. Pô, eu sabia que era ele lá. Perdeu o trem de pouso. General Russo me apresentando, senhor. Nossa senhora, tô tremendo, guerreiro. Excelente. Calma, calma. Vamos respirar. Alguém tem uma água aí, guerreiros? Água? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Situação controlada, é o comando. Boa, boa. Calma. É, como é. Oi. Olha, Tobia. É, é. Mas é uma excelente aeronave aí, viu, comando? Mesmo estando danificada aí, certo? Vamos ter que... Vamos ter que pôr ela no ar de novo, pô. Excelente aeronave. Carai. Tem tudo que é federado. Alves! Alves! Alves é um mecânico, comando. Alves! Cadê esse monstro? Cadê esse monstro? Ele tá rodando, ele tá rodando lá. Alves! Alves! Vem pra pista de voo. Vai, guerreiro. Com brevidade. Trinta segundos, Alves. Trinta segundos. Sim, senhor. Tem que achar o trem de pouso aí, hein? Tá por aí. Sim, senhor. Pode deixar com ele, viu, comando? Ele vai se virar. Ele vai conseguir erguer essa aeronave. Ah, Alves vai. Ele é bom nisso. Quinze segundos, Alves. É, comando. Respira, viu? Eu vou apresentar comando porra nenhuma. É um bando de trouxa do carai, pô. Chega de avião aqui, pô. Tá achando que é presidente agora essa porra? Lá, lá, lá. General, fala com ele lá. Vai lá. Ali, Alves. Ali! Você não sabe quem é general, meu Deus, hein? Boa tarde, senhor. Quem é esse? Quem? Quem é o combatente que tá à sua frente aí, Alves? Me informaram que era o general, senhor. É? Ele é general? Nossa senhora, guerreiro. Põe o meu informe, senhor. Vai, senhor. Meu Deus do céu. Vai, guerreiro. Vem cá, vem cá, moça. Vem cá, vem cá. Seguinte, guerreiro. Você vai se virar. Não sei como que você vai fazer. Mas será lá? Tem que estar pronta até amanhã, viu? O senhor tem total liberdade em pedir ajuda. Ô, senhor. Tudo bem com o senhor? Quais? Eu tô... acho que eu vou ter que trocar cueca ali, viu? Nossa senhora. Capitão Oliveira se apresentando. Nossa, apresentado, guerreiro. Pode ficar à vontade, guerreiro. Não tem nem da Silva se apresentando, senhor. Pode ficar à vontade, da Silva. Pode ficar à vontade. Mas foi um pouso aí que... Nossa senhora. Eu pensei que eu ia dessa aí pra outra. Pouso de emergência. Eu também. Ele foi um susto. Foi o quê? Foi um problema na aeronave? Me emocionou aqui. Não. O trem de pouso aí, a princípio aí, tá danificado. Porque na hora que a aeronave tocou o sol aí, esfarelou, né? É, mas tem que tocar. Não ficar com a aeronave, né? Sou bifão. Marechal troço. Tá vendo o pedaço aqui, ou não? Se eu falar isso dentro de coisa, eu tomo uma KD, mas é tanta porrada na moral. Não, comando. É engraçado. Nem a aeronave eu tô conseguindo enxergar direito. Nossa senhora. É, a aeronave não tá aí. É uma aeronave muito grande. É, a aeronave... Nossa senhora. As outras rodas de trás rodaram por aí. Ah, ele vai procurar. Ô Alves. É o senhor. Procura o trem de pouso, hein? Pronto, comando. Sim, senhor. Ele vai ficar designado a consertar. O senhor vai procurar, vai consertar. E isso aí tem que funcionar hoje ainda, hein? Marechal tem que ir embora, hein? Caraca da merda que acontece, cara. Chegou um avião... Pô, meu Deus do céu. Rapaz. Acabou, Matheus. Não precisa nem te pedir, né, Matheus? O senhor vai consertar essa VTR que tá sem a porta. Você gosta de arrancar a porta? Você já sabe como é que coloca. Vai. Os caras vão tudo lá pra consertar a aeronave. Os caras indo tudo. Só quero esse aqui. Ia concluir o curso, velho. Sim, sim. Tá com mute. Tá com mute. Rápido, rápido, rápido. Você tem que funcionar hoje. Vai. Vai. E você já sabe o que é que fazer, né? Sim, senhor. Vai, vai. Se vire e conserta isso aí. Vai. Essa questão da segurança pública, você acha que vai haver necessidade de um alistamento emergencial? Completamente. O guerreiro, se você não tirar essa porta daí, eu vou te acertar. Essa porta encostar em mim de novo, você já sabe o que acontece. Eu vou te acertar, viu, guerreiro? Então, comando, eu já cancelei as fogas e os guerreiros já estão em total atenção nessa situação. Tá uma calamidade pública aí. Triste a situação da polícia militar. Eu sei lá, senhor. O comando da polícia militar não vem aqui, não... Porque, assim, veio guerreiros da polícia militar aqui contar histórias, né, Dacil? Sim, senhor. Que eles estão em greve, que eles falam mal do EB. É, muita história. Fala que EB tem privilégio. EB tem privilégio. Então, é. É, é. Mas aí, pra mim, o comando que é o espírito da tropa. Cara, eu tô louco com aquilo ali, é. Se os guerreiros vieram desse jeito aí, ele deve ser pior. Gás, olha aquilo ali. Aquilo ali no ombro dele não é patente do CSGO, AK Cruzada? Aquilo ali é AK Cruzada, porra. Não, eles pediram transferência por... Não é AK Cruzada, mano. Não é? Meu Deus, olha ali. Global. Ele tá com global no ombro. Ele tá com global no ombro. Ele tá com global no ombro e AK Cruzada no peito, velho, lá em cima. Diz que o comando lá só sobe patentes amigáveis. Cara, CSGO, porra. Falem, porra. Imperial. Vem guerreiro com 20 anos de curso, tá a cabo ainda. A gente deveria, pelo menos, dar uma visitada, né? Porque confiar em uma pessoa só também é difícil. Não, não. Eu tô muito com vontade de conhecer todas as guarnições. Principalmente a da ECM. Bom, vamos ter a visita do comando militar da Amazônia, General Santa Cruz. Olha aí. Olha a visita que vai ter essa semana. E também teremos a visita... Como é, senhor? General da Silva. Da Silva? General da Silva. Vai querer te conhecer, hein, guerreiro. Eu acho que é. Sem bizonhar na frente dele, hein, guerreiro. Sim, senhor. Comando militar do leste. Meu Deus do céu. Mas, precisamente, a base de Espírito Santo. Base do Espírito Santo? Esses comandos que vem de oeste e leste aí. Vai ser ele, tá ligado? Esse bicho vai ser tão louco no RP, velho. Brasil, guerreiros. É. Tem o guerreiro animado no rádio, né? O que foi essa vibração aí? Avião está consertado, senhores. Ué? Já? WD não era nada. 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 WD salvou seu avião aí. Muito bom. WD salvando a pátria. Ai, caralho. Caralho. O comando, mas o senhor... Tem que fazer propaganda pro WD, né? Tem que dar na porrada não, Mendes. O senhor vai estar aí pra receber? Negativo. Negativo. Quem é aqui? Não, tá bom. Vou, vou. Quem é aqui? Caloçando, senhor. Parar. Você passa ali empurrando o marechão, o seu bisonho. Cuidado aí, o bisonho. Eles têm experiência. Ah, senão de guerra é excelente. Aí, ó, o Dacil. Eu sei, senhor. Vem de fora, hein? Eles têm experiência em campo, tá? Experiência em campo, pô. Ah, eles vão vir de fora pra ensinar, gente. Olha aí, que doido, velho. O próximo RP já, hein, gás. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora, gente. Nossa senhora. Eu olhei aqui, o cara... O guerreiro tá sozinho. Ele tá consertando a porta e já consertaram a aeronave. Pô. Ele deve estar comendo tempo. Esse bicho, ele é bizonho. Ele é bizonho. Ele tá comendo tempo ali. Mas o guerreiro é bizurado, né, Dacil. É. O guerreiro é bizurado. Enquanto a gente tá conversando aqui, o guerreiro tá só no... O senhor tá com o uniforme errado. Procura o bizu certo. Vai lá na pista de voo, vê o bizu certo e retorna, guerreiro. Vai. Vai, execução, execução, execução. Bom. Olha, olha, olha. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha onde é que ele tá indo. Vamos deixar? Deixa, deixa, deixa. É lógico, é lógico. É pra deixar, guerreiro. É lógico. Eu quero ver aquele ali, que ele acabou já. E aí, bizonho. Sim, senhor. Você quer um detalhe interessante, bizonho? Sim, senhor. Eles já consertaram a aeronave e você tá aqui nessa porcaria de porta ainda. E aí? Já tá no final, senhor. Já tá no final, senhor. Tá no final? Sim, senhor. Como que eles consertam o avião primeiro que você ainda, o seu palhaço? É porque, senhor, a porta que eu peguei era vermelha. Eu tive que envelopar e colocar os adesivos no deserto, senhor. Ah, envelopar, pintar. Entendi. Sim, senhor. Tá com desculpinha boa, né, palhaço? Tá com desculpinha boa. É isso aí. Bora. Quero um minuto e acaba isso aí. Rápido. Legal. Se eu levantar voo mais tarde, eu vou pedir pro senhor, pros dois aqui testarem a aeronave, tá? Os senhores vão levantar o voo e vão pousar com ela. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá em condições realmente, que eu não vou confiar nesses guerreiros aí não, viu? Sim, senhor. É isso que me preocupa também, né? O ministro da justiça vai ficar meio... Entendi. Meio chateado comigo. Bom. Uma roupa. Uma roupa de gomadinha. Tô em forma aí, senhor? Não, não. Só tão esperando lá a guerreira aí. Brasil. Os senhores vão também fazer a... Olha a roupinha do gado. Mesmo acompanhamento? Todo engomadinho. Os senhores vão fazer o acompanhamento. Sim, sim. Sim, sim. Vamos. Equipados, guerreiro? Dessa forma? Sim, a gente vai fazer equipado... Ou o comando pra... Quem que é que eu fazia? Quem que é que eu fazia? Quem é que eu fazia? Quem é que é que eu fazia? Quem é que eu fazia? Quem é que eu fazia? Guerreira. Ah, sim. e eu morro chamando e vai lá vai eu gadinho gado gomado vai ser um gomadinho porque que você tá pedindo para apanhar não tô entendendo você levanta daí o palhaço vai agacha e logo cadê vai botar ela esquecendo tá esquecendo vai logo bota a mão da mochila e logo dois segundos em um dois volta de novo agora já que você sabe vai agacha aí meu já todo mundo já sabe tem que fazer né vai 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 eu passar vergonha foi do marechal vai começa pode começar primeiro vai 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 03 ok vai 04 Ok tá demorando tá demorando tá demorando vai 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 vaiela lá e ok é isso fica lenta isso isso fica lerdo hoje que vocês vão ver a porcaria levanta faz de novo rápido agora vai 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 rápido 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 é que ele resmunga toda hora de resmungar porque Ele gosta de resmungar, hein? O que você gosta? Tá fugindo por quê? Quem é que tá resmungando, Guilherme? Vai, vai logo, corre. Bisonho, bisonho aí. Corre logo, vai. Ponderando na frente do comando, é isso. Rápido, vai. Monstro. Guys, é o seguinte. A gente vai pular junto com eles lá na praça. Lá no centro da praça. A gente cai dentro da garagem. Eu vou ser o 1 e você vai ser o 2 no salto. Sim, senhor. Atenção. Pode saltar, capitão. Vai. Nem permissão. 1, ok. 2, ok. Tem que cair lá na... Não sei nem onde que é garagem, pô. Onde que é essa garagem? Senhores, dá pra chegar tranquilo na praça. Dá, na garagem ainda, tranquilo. Cuidado com os prédios, senhores. Cuidado com os prédios, cuidado com os prédios. Você tá mais ou menos aonde, men? Naquela garagem da esquerda ali, guys. Pô, logo vamos paraquedas, mano. Eles não tem como deixar um paraquedas padrão, guys. Já tentaram, tá ligado? Deixar um padrãozão, não fica, véi. Pô, eu vou cair lá dentro logo, pô. Tá de brincadeira. Eu sou o primeiro, pô. Aqui é o EB, caralho. Sim, senhor. Já pode iniciar a barreira? É que eu gosto de chegar assim, senhor. Pá, que cano, entendeu? Chega que cano que é bom. Aê, boa, boa. Aê, reduz, reduz, reduz. Redooois. Meu Deus do céu, parece só uma pedra. Tá chegando aí, próximo. Parece só uma pedra descendo, senhor. Senhor, desce tranquilo, senhor. Desce tranquilo, senhor. Parece só um tijolo caindo. Cinco, falta mais quem aí. Brasil, Guilherme. Meu Deus, só chegou cinco. Caiu outro lá, senhor. Caiu outro lá, senhor. Aonde? Lá do outro lado da rua, senhor. Onde é isso, senhor? Capitão, se estiver na escuta, aguarde os outros dois guerreiros fazer a marcha pro senhor, Brasil. Esse aqui é o Pagani, ó, ó, sem saber é o Pagani, eu sei que é o Pagani, ó, ó. Eu vou olhar pro chão e vou falar que é o Pagani. Que é o Pagani aqui? Sim, senhor. Sabia, sabia, Pagani. O vento tá muito forte, senhor. É, muito forte o vento. Céu com ele que tem vento forte, esse bisonho. O vento tava forte demais, senhor. O Pagani falou que o vento tava forte, por isso que ele foi parado do outro lado. Sempre o vento tá forte, que é o Pagani. É, pulou junto com todo mundo, é o pé do vento. Consegui brular aqui. Tá faltando mais um aí, não. Tá lixo, tá lixo, senhor. Positivo, vem com a saúde aí, vem com a saúde. Bateu na árvore, esse bisonho? Acho que bateu. Meu Deus do céu. Ai, 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 ajuda ele aí, capitão. Vamos lá, bisonho demais. Fala, ainda tem árvore, tem coisa aqui. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Chega ali, chega ali. Chega ali, chega ali. Tá retornando? Veículo retornou. Vai. Desce, porra, logo. Desce! Pode tirar, pode tirar. Desce! Desce! Bora, desce, cidadão! Desce, desce, desce. Desce, desce, cidadão! Desce do veículo! Desce, vê que tá sentindo viatura. Desce, porra. Ó na cabeça, os dois. Ah, é, fechou. Vai, vai. Pra trás do veículo, pra trás do veículo. Bora, cidadão! Porque se... Porque se apesta muito... Senhores, assumem aqui, ó. Os senhores aí, ó. Fica quieto e escuta as ordens. E aí, por que que hesitou em parar essa porra aí? Irmão, não vou mentir pra tu, só tô vendo o fuzil. Não tô vendo ninguém escurando esse fuzil, se é que se... Tá drogado? Você tá drogado? Não, tô não, pô. Então você tá vendo o fuzil? O fuzil anda agora? Pode ser, tu entendeu, né, mano? Puta minha... Entendeu, meu Deus. Entendi essa porra aqui, eu entendi, né? Caralho, pra que ser isso? Eu trabalho adulto? Porra, trabalho adulto. Tom, sai da porra do carro pra não falar. Verifica aí, ô. Verifica aí, gente. Tá encarando a praça. Checa aí, rapidão. E manda embora. Brasil. Meu Deus do céu. Como se bizonho caiu aqui. E é o consertador de VTR ainda, palhaço. Vai, levanta, hein. Vou entregar a VTR do devido. Calma. Vai. Acorda. Acorda. Você só bateu aqui, ó. De cara na parede. Vai, acorda, bizonho. Vai. Caralho, ele abriu o paraquedas, guys. Provavelmente ele foi parar lá embaixo. Só que ele pegou essa retona e bateu de cara. Bateu de cara na parede esse bizonho, velho. Mano, e que arma é essa que esse bicho tá, velho? Que arma é essa nas suas costas, porra? Não sei, senhor. Você tá de Akai, e eu, seu bandido? Não, senhor. Ai, ai, ai. Cuidado, hein. Vambora, vambora. Guerreiro, vamos com brevidade, viu? Nós estamos parando o trânsito inteiro aqui. Ah, tinha um ferido aqui, cara. De cima de um telhado aqui. Só com... O mesmo tá com Akai nas costas aqui. Calma, eu vou atender aqui. Calma, bizonho. Você pegou essa Akai lá em cima? Não, senhor. Ai, ai, ai. Você tá me devendo já, hein. Sim, senhor. Rápido, rápido. Vai logo, vai rápido. Vai. Cadê o guerreiro da Akai? Ah, nas costas dele lá. Meu Deus do céu, não é uma Ak não, é uma RPK. É. Vai lá, guerreiro. Deve uma água da vida aí. Quem és tu? Quem és tu? Que desce do céu. Que desce do céu. Avança, avança. Armado e equipado por todo o Brasil. Armado e equipado por todo o Brasil. Guerreiro alado. Guerreiro alado. Que não sentido. Pode seguir. Que não sentido. É o paraquedista irmão do condom. É o paraquedista irmão do condom. Sua missão. Sua missão. É destruir. É destruir. A tropa inimiga e o terreno invadir. A tropa inimiga e o terreno invadir. Boina grenar. Boina grenar. Booty em breve. Booty em breve. É Zeus é o capeta. Boa. Eu vi isso, né? É super quedeiro. O cara bateu lá na frente. É super quedeiro. Esquerda. Boa. Esquerda direita. Boa. Boa. Esquerda direita. Boa. 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 Granada. Boa. 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 Não vai se lançar, não vai se lançar só Eu saí do veículo pra... O nosso imperente Não tem manequim Ele é audaz e atira muito bem Ele é audaz e atira muito bem Esquerda Esquerda e direita Esquerda e direita Voluntários Não invadir sua mente Voluntários Não vou deixar tu dormir Não vou deixar tu dormir Minas infiltrações Minas infiltrações Tu vai lembrar de mim Tu vai lembrar de mim Sou o PQD Maldito Sou o PQD Maldito Que já matou muita gente Por que tu tá falando baixinho assim? Não adianta a viatura Tiro? Tu permanece comigo Vai ao lado Tiro, cuidado com esse Não é situação de treino não Não foi informado não Corre, corre, corre Dero tiro Algum lugar deram tiro Vambora Ei, ei, urgente Favela Mesma favela de sempre Tem lugar aí, tem lugar aí Vambora, vambora 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 Capitão Capitão Vem, vem, vem Vambora Vambora Vem, vem Devagar VTR se aproximando Pegar os guerreiros Outra VTR Pega o restante Vambora 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 Pé do trem Isso, isso, a gente atravessa o rio Não, vamos esperar aqui, ele está fazendo alguma coisa aqui Pode desembarcar Desembarcar Desembarcando Pode desembarcar, Augusto Cuidado, vamos Dá pra subir, não Ele estava aportando uma metralhadora, tá senhores? Peguem um local alto e observem Vambora 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 Ele deve provavelmente que ele tem essa vara aí na frente Cuidado aí, cuidado aí Porra, eu vim com pouca munição Puta que pariu Deu um tiro naquela hora naquele carro Tem que conhecer mais pra cá Esqueci de pegar a munição Pode desembarcar É... 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 Cuidado de... Cuidado de... É... Vamos tomar ali, a gente tem que tomar aquela altura ali, ó Eu acho que ele entrou debaixo dessa ponte, viu, Guedes Que é a única forma dele fugir Tá, vamos lá, filho Eu estava do outro lado da ponte, senhor Eu não te vi o... Vim com pouca munição Meti bala no carro hoje Esqueci de pegar o outro resto Tem um carro impedindo a entrada aqui na ponte Tem veículo aí na frente, Guedes Sim, sim Impedindo a entrada na favela Positivo Porra Dois Guedes, vem cá, Guedes, entra aqui Entra aqui, Guedes Entra, entra Mais um Guedes na viatura aqui Rápido, rápido Vem, 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 vem Mais um, rápido, rápido Vem cá, sem cabeça, vem, vem Já tá aqui, já Entra, Guedes Entra, Guedes Entra, entra Tô com pouca munição Tô com pouca munição Tô com pouca munição Tô com pouca munição Atenção Desembarca Vamos olhar, vamos olhar Cuidado aí Cuidado aí Cuidado alto aí Vou ficar parado É o caceta que eu fico parado aqui Atenção Fica uma guarnição de pelo menos quatro guerreiros Na parte da entrada Pra ver se chega algum atendimento Alguma ajuda Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Já foi, já foi Tomar conta aqui Tô aqui na frente Com mais uma nave Não adianta, Moro Ô, guerreiro Sai dessa montanha Desça aqui, guerreiro Aqui a gente tem visão A gente tá protegido Fica aqui, fica aqui Fica aqui Eu também Tenta ver qualquer movimento aí, tá? Tô querendo pegar um barraco aqui da frente Bora, guys Bora, bora, bora Aparentemente não vamos entrar Não, vamos continuar Debaixo da ponte Do trilho aqui de trem Eles tão ali embaixo Do lado da minha cabeça essa merda aqui É, nossa área Atiraram contra a viatura Atiraram contra a viatura Atiraram contra a viatura Não quero que a gente... Estica a cabeça aí, olha aí na direita aí Vamo pegar, comando Vamo pegar ele, comando Vamo pegar ele, comando Vamo lá, comando Vamo fazer a limpa na favela inteira Vamo lá, comando Tá doido pra fazer isso Positivo, positivo Bora Podem, tudo vai bem incursionar Atiraram contra o comando Aqui a bala passou perto da cabeça do mesmo Vamo entrar na favela Vamo entrar na favela Tio, senhor Brasil Eu vou passar... Estaciona os... Calma, senhores Calma, senhores Calma, calma Sem desespero A gente vai por... Tá, tá Já que tá todo mundo chamando atenção por aqui Nós vamos incursionar pela retaguarda É, então Aquela lá Aquela lá de trás Acho que é a melhor, hein, senhor Aquela lá, hein Então, a gente vai por ela Só que eu quero não chamar atenção É, então Só tem que ir nessa montanha É isso É, vamos passar por aqui Talvez na esquerda Você acha que vem a gente aqui? Quer ver Talvez na esquerda Não tem não, né? Lá em cima ali? Acho que não vai conseguir A gente tá muito alto, guerreiro Tá, tá Tá, vamos passar com cuidado, tá É, com atenção e não é sozinho É, com atenção e não é sozinho É, com atenção e não é sozinho Eu ainda quero dois guerreiros Esperando apoio Tem que ter cuidado Que deve ter alguém esperando aqui Na gente pra entrar, tá É, por isso que eu tô passando rápido Eu, eu acho que não, vida Que foi só uma arma que atirou contra Entendi Deram tiro pra cá A gente tem que ter cuidado Atiraram, atiraram A gente metralhou ele, daqui A gente viu um rapaz armado Tem que ter cuidado